Pessoal, assaltaram a moto resgate voluntário, a Polícia Militar de Minas Gerais aqui acabou de recuperar a moto no bairro Presidente, a equipe empenhada aqui sob o comando do Tenente Nilton, Tenente Coronel Nilton, mas a equipe dele aqui, Sargento César, Cabo Fabrício, Soldado Daviane, Cabo Sérgio Siqueira, Tenente Augusto, Soldado Parreira, Pessoal aqui empenhado na moto aqui, o material de primeiro socorro aqui do moto resgate voluntário, recuperado também, mas a corda aí de resgate aí, Sargento Agenilson, muito obrigado, muito obrigado a toda a companhia por esse trabalho maravilhoso aí, essa prestação de segurança da sociedade, Pedro Leopoldense, Matosiense, né, a todo o vetor norte de Minas Gerais, e fica o agradecimento aí meu, né, da minha família e de todos aqueles que eu sei que vão ficar vibrando com isso, são aqueles que eu já socorri, através de várias ocorrências de acidentes de trânsito, pessoal, como podem ver, ó, a equipe tá fazendo diligência na mata, com moto, a pé, tem uma equipe aí pra dentro aí, a pé também, estão super empenhados aí, e tiveram êxito nessa missão, recuperando a moto em tempo recorde, parabéns a sua equipe, viu Tenente, muito obrigado pela boa, por favor, externo, como coordenador da defesa civil também de Peleopoldo, meus agradecimentos... Por nada, é a nossa obrigação, pra defender a sociedade, tá? Obrigado, a moto tá sendo utilizada pra fazer o plano de contingência da cidade, tá vindo período de chuva aí, é utilizada também pra combate de centro forestal, e a polícia militar, mais uma vez aí, auxiliando a população.